Volta com o programa Segredos do Chefe desta sexta-feira. Hoje nós estamos fazendo um prato aromático, saboroso, frutado, com temperos orientais, que é esse delicioso frango tailandês. Mostramos no bloco anterior, aquele restaurante lá de Bangkok, né? Com um omelete de caranguejo que é premiado com uma estrela no guia Michelin. Olha que legal, né? Muito bacana. Gente, vamos lá! Agora é hora de acrescentar ou o creme de leite ou o leite de coco, né? Vai depender você, como você quer o sabor, tá? Se você gosta de experimentar os pratos com a sua originalidade, põe então o leite de coco, tá? E aí uma garrafinha daquela pequena de leite de coco. Nossa, que cheiro daqui tá maravilhoso! Desliga o fogo e acrescenta as uvas verdes, tá gente? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as uvas verdes por cima, né? Porque eu já comi uma vez aonde as uvas, elas vinham por cima. Então eu vou colocar por cima também, tá? Vamos aqui! Você vira o prato pra você. Olha isso! Eu fiz rendendo bastante, hein gente? Isso aqui é pra comer apenas com arroz branco. E claro, se você quiser na hora de comer, colocar bastante cebolinha picada, também pode. Fica muito gostoso. E aí eu vou colocar assim, ó, as uvas verdes aqui por cima, tá? Quando você tiver a oportunidade de ir a São Paulo, procure um restaurante tailandês pra que você possa provar. É muito gostoso. Os restaurantes tailandeses são deliciosos. Comida frutada. Aí você apenas pede, se você não gostar de pimenta, né? Que os pratos sejam os que não tenham muita pimenta, pra você poder degustar todos eles, tá bom? Prato pronto! Receita de hoje vai ficando por aqui, desejando a você um excelente final de semana. Não esqueça que na sequência vem agora o Tambaú Notícias, primeira edição. A gente se vê segunda-feira, às 11 da manhã, aqui na telinha da TV Tambaú. Beijo, meu povo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!